O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou noventa processos das pautas número cento e setenta e um e número cento e setenta e dois na sessão de quarta-feira vinte e dois de novembro. A sessão reuniu presencialmente o presidente Joaquim de Castro, conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcer Nobrá, Sérgio Cardoso, Fabrício Motto e Humberto Aydar, o conselheiro substituto Maurício Ezevedo e o procurador geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho. Conselheiro substituto Flávio Luna participou remotamente. O advogado Claudinei Caixeta da Silva fez sustentação oral em processo da cidade de Rubiataba. A sessão foi acompanhada pela Rede X, antigo Twitter e transmitida ao vivo pela internet. Para rever a sessão basta acessar o canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Corioma Ezevedo e cobrado Sud